Bom Galeria! Aragorn é o nosso personagem e chegamos aqui no último boss do jogo Dark Souls 3 galera, desde já eu agradeço a todo mundo aí, a todos vocês que estão acompanhando aí os meus detonados né, desse belo jogo Dark Souls 3 com os personagens aí que eu tenho inventado né, famosos, obrigado a todos vocês. Obrigado a todo mundo pelos joinhas, pelos comentários, beleza galerinha? E vamos lá, aqui termina as aventuras de Aragorn. Vamos partir galera, vamos partir. Que bicho, 6 churumelas, vamos que vamos, esperando galerinha? Não esqueça da chinelada no joinha, hein galerinha? Olha a chinelada no joinha galerinha. Vamos lá, Aragorn eu... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa! Pera aí bicho, pegou de longe isso aí. Vou pegar mais perto dele, essas barras de novo Não se tira bem perto É chato de você produzir morte, cara! Que louco, cara! Oh, meu querido! Bora, galera! Sai daí! Vamos embora! Meus companheiros de guerra, galera! Além da propriedade do anel! Não é agora! Não é agora! Nossa! Eu não arrastei, cara! Ganado! Você! Pegou de novo! Eita! Ah! Pegou a série! Vamos lá, galerinha! Dá peluça! Não é que vale a pena! Caraca, bicho! Tava que eu lance mesmo, né? Ah! 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 Redford tá aí! Ah! 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 Vem, bichão. Vamos para a morte. Vitória de Aragorn. Vitória de Aragorn, galerinha. Eita, nós. Bom, meus companheiros, felizmente, não resistiram, galerinha. Então, só o Aragorn que sobreviveu. É isso aí, galera. Valeu. Obrigado. Vamos curtir agora o finalzinho das aventuras de Aragorn. E vamos. E vamos. Era a Gorna aí, chegou No seu capitão final E é isso galera, fechou Fechou aí mais uma aventura do Dark Souls 3 Vamos ver agora qual vai ser o personagem que eu irei fazer Qual será, pode ser de filme, pode ser de desenho, pode ser de anime Beleza, então é isso galerinha Obrigado, valeu E até o próximo personagem Fui